O canário-da-terra, também conhecido como canário-da-terra-verdadeiro ou canário-chapinha, é uma ave nativa da América do Sul, especialmente encontrada no Brasil. Essa espécie é conhecida por sua plumagem amarela brilhante, com uma máscara facial preta nos machos. Os canários-da-terra são famosos por seus belos cantos, que são melodiosos e distintos. Eles são frequentemente mantidos como pássaros de estimação devido à sua capacidade de canto agradável. Na natureza, eles se alimentam principalmente de sementes, frutas e insetos. São aves sociais e podem ser vistas em bandos durante a busca por comida. No Brasil, o canário-da-terra é uma ave bastante apreciada e está presente na cultura popular, sendo até mesmo considerado um símbolo regional em algumas áreas do país. No entanto, a captura e comércio ilegais dessa espécie são preocupações importantes, pois podem ameaçar sua sobrevivência. Em resumo, o canário-da-terra é uma bela ave sul-americana conhecida por seu canto melodioso e é apreciado tanto na natureza quanto como animal de estimação, embora a conservação dessa espécie seja fundamental para sua preservação, com uma presença predominante no Brasil. Aqui estão alguns dos locais onde você pode encontrar mais canários-da-terra no Brasil. Região sudeste, veste é a área mais rica em diversidade de aves no Brasil, e os canários-da-terra são amplamente distribuídos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Região nordeste, os canários-da-terra também são encontrados em estados nordestinos como Bahia, Pernambuco, Ceará e outros. Região sul, e estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também têm populações significativas de canários-da-terra. Região centro-oeste, vêm estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, você pode encontrar essas aves em áreas rurais e florestas. Região norte, embora menos comum, os canários-da-terra também podem ser encontrados em alguns estados da região norte, como Pará, Amazonas e Roraima. Em relação ao resto do mundo, os canários-da-terra são nativos da América do Sul, e sua distribuição natural se limita a essa região. No entanto, devido a sua popularidade como pássaros de estimação, eles podem ser encontrados em cativeiros e como animais de companhia em várias partes do mundo, especialmente em países onde a criação de aves de estimação é comum. Nestes casos, eles são muitas vezes mantidos em gaiolas e aviários. É importante ressaltar que a captura e comércio ilegais de canários-da-terra são uma preocupação significativa, e a conservação dessa espécie é fundamental para garantir sua sobrevivência em seu habitat natural.